Beleza, Franz Rezende direto do estande da Quarto Slit na Feicom, estou aqui com a Vanessa Pessoal, você que vai comprar argamassa aí pra sua obra, está na dúvida de qual argamassa, Franz Mas o que com a argamassa que eu vou comprar com o meu piso? A Quarto Slit desenvolveu um negócio, ó, top pra você, não ter dúvida de qual argamassa vai escolher E a Vanessa vai me explicar aqui, ó, e explicar pra vocês também Como vocês vão chegar no ponto de venda e escolher a argamassa certa Com certeza, com certeza Fala aqui com nós, ó E aí, pessoal? Aqui a gente tem o nosso mostruário que a gente criou pra facilitar a escolha do seu produto Primeiro de tudo, é decidir se o seu ambiente é externo ou se o seu ambiente é interno No caso do ambiente interno, basta saber se o seu ambiente é de alto ou baixo tráfego O tipo de revestimento que você vai utilizar Se vai ter a necessidade de uma sobreposição ou não E o tamanho da peça que você precisa vender Com essa informação, você vai encontrar a melhor argamassa O melhor custo-benefício da nossa linha, pra sua obra Tá certo? E é legal, pessoal, que esse mostruário aqui tá nos pontos de venda, não é isso, Vanessa? Exatamente, ele fica nos pontos de venda, a gente vai preferir agora ele pra vários logistas A ideia é facilitar pro todo mundo, facilitar pro cliente e tornar a forma bastante clara e rápida pra você desempenhar a sua escolha Pessoal, a Quarto Solite tá facilitando a sua vida Você não precisa mais do vendedor te falar qual argamassa que você vai levar Você mesmo já chega no ponto de venda, com esse expositor aqui, você já sabe exatamente o tipo de argamassa que você tem que levar Baseado nas informações de se é sobreposição ou não, qual o tamanho do seu piso e se ele é interno ou externo Tendo essas informações, você mesmo, consumidor, já pode escolher a sua argamassa, não é isso? Tá certinho, perfeito É isso aí, pessoal Olha, pessoal Fui, obrigado, Vanessa Obrigada, gente